Com espetáculos teatrais cativantes, Porto Belo recebe o FIT 2023. Um festival infantil de teatro que celebra um momento mágico para a região. Para os organizadores, isso se tornou a realização de um sonho. O Porto Belo recebe o FIT 2023, é mais um produto feito pela nossa produtora cultural. A gente tem várias ações em toda a região. Porto Belo, Tijuca, as Bombinhas, são várias cidades que a gente atende sempre com algum projeto, alguma ação gratuita. Sempre tudo que a gente faz é gratuito. E o FIT é um sonho, um sonho que deu certo, nasceu em 2020, na pandemia, dessa necessidade de a gente poder levar atividades culturais gratuitas para a criança. criançada, né? A gente tem muita coisa para o adulto, para todas as faixas etárias, mas não tinha na região um grande festival de teatro. Não só de teatro, mas que misturasse música, contação de história. A gente queria ter um grande festival aqui na região para crianças, para adolescentes, para que eles pudessem vir até o teatro, né? Isso é fomentar o teatro, é fomentar o futuro, né? Quando você fala em arte para criança e adolescente, você está falando em futuro. Nós temos muitas apresentações, são aí 22 apresentações ao todo, oficina, contação de história, teatro. Então, ele já está começando, na primeira edição, ele já está começando como um dos maiores eventos teatrais da região. Com o FIT, chegando a Porto Belo através do DIU, da Associação do DIU, do João Daniel, e todos os colaboradores deles, chega a Porto Belo e nós com os braços abertos, porque falou em eventos diferenciados que vai contemplar, né? Que irão contemplar a comunidade escolar e a comunidade em geral, com certeza nós estaremos abrindo as portas. É muito importante trazer as crianças dentro do colégio, para ter espaço aqui, para que seja um teatro e assista um teatro. Durante dois dias, a cidade se transformou em um palco, onde teatro, música, contação de histórias e oficinas culturais se unem para proporcionar uma experiência única para alunos de toda a região, de forma gratuita. Quando a gente fala em ações culturais gratuitas, a gente fala o quê? Em acesso, em democratização do acesso, em levar a cultura para pessoas que muitas vezes não teriam condições de pagar. Então essa é a meta do FIT, né? Levar a cultura a quem não pode pagar, levar acesso, levar alegria, nesses tempos tão tristes pós-pandemia, né? Que os eventos estão retornando, então a gente vem com tudo. Essa é só a primeira edição de muitas. E sempre que você sonha é aquela coisa, né? Quando você sonha sozinho, é só um sonho. Mas quando você sonha com muitas mãos, com muitas pessoas, vira realidade. E graças aos nossos patrocinadores, né? Não tem como deixar de falar neles. Enfim, uma infinidade de empresas, supermercados que acreditaram nessa ideia, né? Quando a gente fala em ações culturais gratuitas, a gente fala o quê? Em acesso, em democratização do acesso, em levar a cultura para pessoas que muitas vezes não teriam condições de pagar. É assim, eles aprendem, eles conseguem ver a história, ver cada uma história de um jeito diferente, né? Eles conseguem sonhar, porque a contação de história e o teatro, eles levam para outra dimensão, né? Eles fazem a gente sonhar. Até para nós que somos adultos, né? Faz nós adultos também sonhar um pouquinho. Quanto Belo foi a cidade escolhida, que nós escolhemos lá em 2020. E agora estamos dando sequência. Em breve aí, quem sabe, teremos outras cidades também em parceria, aumentando cada vez mais esse evento. Legenda Adriana Zanotto